Essa música vai especialmente meu amigo Dadinho Borges, Dadinho sambista, de Natal, relembrando na época que você cantava no bar do Guiomun, segundo falava nosso amigo Evanildo, Maceió, o Ivanildo. Maceió, 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 Maceió Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba é misto de maracatu É samba de preto ralho É samba de preto du Mas que nada, o samba como esse está legal Você não vai querer que eu chegue no final Este samba, que é misto de maracatu É samba de preto ralho Samba de preto du Oba, oba, oba Oba, oba, oba Mas que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba, que é misto de maracatu É samba de preto ralho Samba de preto du Mas que nada, o samba como esse está legal Pois você não vai querer que eu chegue no final Este samba, que é misto de maracatu É samba de preto ralho É samba de preto ralho Samba de preto du Mas que nada, o samba como esse está legal Você não vai querer que eu chegue no final Esse samba, que é misto de maracatu É samba de preto ralho Samba de preto du Oh, hey, hey, oh O ba, o ba, o ba Oh, hey, hey, oh O ba, o ba, o ba Oh, 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 oh Ai, ai, oh Umba, umba, umba Abraço Dadinho